Meu nome é Cassiano e eu vou me apresentar pra vocês. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por jogos, filmes, música. E essas paixões sempre me acompanharam em todo o meu desenvolvimento. Hoje em dia, por exemplo, eu gosto de passar meu tempo livre com a minha esposa, jogando, assistindo alguma coisa interessante. Então eu tô sempre consumindo conteúdo. E foram essas paixões que culminaram na minha escolha de profissão, que é a produção audiovisual. Fiz faculdade de rádio e televisão na cidade onde eu moro. E durante o curso, além de vários projetos na própria faculdade, eu adquiri experiência profissional pela TV Bandivale, onde atuei como editor de um programa policial. Pela Embraer. Onde aprendi bastante sobre a linguagem corporativa e desenvolvi materiais pra diversas finalidades, como eventos, materiais institucionais, entre outros. E pela Usina 360, uma agência de publicidade da minha região, roteirizando, produzindo, capturando e editando materiais audiovisuais. Além disso, eu tenho inúmeros projetos pessoais que eu desenvolvi tanto pra faculdade, quanto pra internet. Sendo um deles focado em material gamer, e um outro material pessoal em que eu posto diversos materiais que eu produzo, como portfólio, além de materiais originais, focados em experiências audiovisuais. Acredito que com a minha experiência em diversos campos da comunicação, eu vou poder agregar muito. Esse é meu material de apresentação, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês, e a gente se vê por aí. E a gente se vê por aí.